A gente fala agora de Páscoa, né gente? Logo vem a Páscoa, né? Nós estamos ainda aí no período da quaresma, logo vem a Semana Santa e depois a Páscoa. E nesta Páscoa, gente, os consumidores devem ficar atentos aos preços dos ovos de chocolate. Há muitas opções no mercado, mas também muitas variações de preço. A reportagem é do Israel Espíndola. Nas lojas e supermercados está tudo pronto. Os ovos de Páscoa já estão expostos. A Páscoa neste ano será celebrada no dia 31 de março. E se você pretende presentear com ovos de Páscoa, é melhor planejar suas compras. Isso porque o preço desses produtos vem encarecendo a cada ano. E o Três Lagoenses precisam estar atentos às ofertas e condições de pagamento. Em Três Lagoas, o preço do ovo de chocolate varia 341%. Encontramos a Rosinete pesquisando os preços. Ela já adianta que neste ano, apenas os netos irão ganhar os ovos de Páscoa. Está caro, está puxado. E aí, como é que faz para presentear os netos? É, um para cada um, só os netos, né? Os filhos ficam sem. O preço não está nada doce. E o ovo de Páscoa fica ainda mais caro quando é de personagem. E a receita é a mesma. Tem que pesquisar. O aumento dos preços do chocolate é um dos fatores que deixam os ovos mais amargos no bolso dos Três Lagoenses. Conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, o chocolate ficou 13,9% mais caro nos últimos 12 meses. No mesmo período, para se ter uma ideia, a inflação alcançou 6%. E o chocolate está com o preço mais salgado justamente por conta do cacau, que já sofreu um reajuste de 50% no ano passado. E essa matéria-prima é exportada da África, que também sofre as consequências do El Ninho, como explica o economista Fernando Escofano. Os famosos ovos de Páscoa têm sofrido um aumento de quase 20% do ano passado para cá, depois de já terem sofrido um aumento no ano de 2023. Isso tem acontecido por quê? Os principais produtores de cacau do mundo estão localizados na África. E assim como aqui no Brasil, eles também têm sofrido com os efeitos do El Ninho. Esses produtores têm sofrido com a alternância de chuvas muito fortes, com secas. E aí isso tem feito com que o preço do cacau no mercado internacional, assim como o preço da carne, do petróleo, ou então do ouro, acabem se aumentando e influenciam o preço do chocolate em todos os países. Só neste ano, o preço do cacau já aumentou quase 50%. O preço dos ovos de chocolate ainda não chegaram a aumentar esse ponto porque como eles começam a ser fabricados com antecedência, eles ainda estão pegando o preço do ano passado. Para quem pretende presentear com ovos de chocolate vai ter que pesquisar. A dona de casa, Cleide Alves, disse que vai comprar um exemplar para cada filho e sobrinho. Mas deixou bem claro que não está gostando dos preços praticados aqui em Três Lagoas. Olha, eu pretendo comprar, né, que tem filhos, tem sobrinha, filiados, né? Mas eu estou pesquisando ainda. Andei em poucos lugares por enquanto, tá? Mas pretendo comprar, tá? O que você já notou aí nessa sua pesquisa? Está caro? Ó, está um pouquinho caro. Está um pouquinho caro o chocolate, viu? Mas fazer o quê? Tem que comprar. Pelo menos um para cada tem que comprar. Nesta semana, o Procon de Três Lagoas divulgou uma pesquisa de preço onde várias marcas de chocolates foram avaliadas e oito estabelecimentos, incluindo supermercado e lojas. De acordo com a pesquisa, foram analisados ovos de Páscoa de 20 gramas a 2 quilos de diferentes sabores e marcas. Entre os supermercados, a variação de preço chega a 341%, onde o menor valor é de 79 reais e o maior valor pode chegar a 349 reais. Já nas lojas, a variação de preço é muito maior, 641%. O ovo de Páscoa mais barato pode ser comprado por 19,90 reais. Já o mais caro pode ser encontrado por 149 reais e 99 centavos. Na casa do Paulo, apenas os netos vão ganhar ovos de Páscoa. Os adultos vão ter que se contentar em dividir um ovo grande com toda a família. A gente tem netinho, provavelmente vão comprar, mas uma quantidade bem pequena. Aí é só no racha. Quem pegar um pedaço maior leva. Então, infelizmente, vai ter que ser assim.